A visão é de temperaturas ainda menores nesse fim de semana, com a chegada de uma nova frente fria que vem da Antártida. O inverno ainda não chegou, mas o frio já está aqui. Pois é, coisa que todo mundo literalmente sentiu na pele. Não é tristeza, então é frio? Não, é frio mesmo. Aí o senhor tá com quantas blusas? Tô com uma blusa só. Tá dando conta? E outra no caminhão, mais uma cobertinha lá também, né? Pra poder se proteger bastante, que tá feio o negócio aí. Em todo canto, é gente assim, com a mesma postura. Até quem não sente nada, sentiu. Principalmente, alguns desavisados. O que é da blusa? Não, tava descarregando o caminhão, por isso. Aí não sente frio agora? É, agora, né? Mas já vou me engasalhar já. Pra enfrentar, então, as baixas temperaturas, vale bota, luva, rola toque e cachecol. Tudo é claro com estilo. Com certeza. Muito. Gosta do frio? Ah, um pouco. O frio a gente fica mais bonita, né? Eu gosto. Vale também? Tática. E por que não estar bem acompanhado? Andar assim juntinho ajuda a esquentar? Ajuda. Fazer movimento, né? Nesse frio, né? O sol ainda sai timidamente, mas nada que ajude ainda a tirar o casaco, não. As temperaturas para os próximos dias, de acordo com os meteorologistas, vão ser ainda mais baixas. Ou seja, vai fazer ainda mais frio, pelo menos até segunda-feira. Em algumas regiões do país, algumas temperaturas podem ficar abaixo de zero. Vai continuar mais frio na região, vai ser, essa massa de ar frio vai ser reforçada por uma outra que já está hoje na região sul da Argentina, vai entrar no Rio Grande do Sul até o final do dia. E vai reforçar mais esse frio, tanto no centro-sul do Brasil, principalmente na região sul, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Rio de Janeiro. Onde as temperaturas devem ficar mais baixas ainda entre os domingos e segunda-feira ainda. Coma um café, um chá, faz serviço, que aí ajuda. Uma sopinha tarde, à noite, né? É gostoso. Chocolate quente. Isso tudo é receita para encarar os dias que estão por vir. Meteorologicamente já estamos no inverno, né? Mas no ciclo normal seria só no dia 20, né? Que começaria a estação. E já que não tem jeito, humor e cobertor, né? Único jeito? Único jeito, senão não tem como.